A Dona Lúcia parou a gente porque ela está cheia de dúvidas sobre febre amarela. É isso, Dona Lúcia? Qual que é a dúvida? Olha, eu tenho dúvidas sobre se eu posso tomar, porque eu estou com 55 anos, e que ela traz de benefício para mim coleterais. E aí, doutor Geraldo, efeitos colaterais. Lúcia, quando você faz uma viagem, você vai daqui para a Bahia, existe um risco mínimo de acontecer um acidente, mas você não viaja pensando no acidente. Você viaja pensando em chegar na Bahia, sã e salva e se divertir. A vacina é a mesma coisa. Uma quantidade de pessoas muito pequenininha pode ter efeito colateral. Febre, dor de cabeça, em algum caso a diarreia, em casos muito graves, mas também muito raros, pode estar meningite, pode estar encefalite. Só que isso é raríssimo. Agora, pesa o lado bom e o lado ruim? O lado ruim é que você fica na preocupação do efeito colateral da vacina. O lado bom é que você fica imunizada, ou seja, você fica protegida contra a febre amarela. Febre amarela é doença séria. Febre amarela mata. Essa palavrinha amarela, por quê? Porque a pele amarela todinha, por quê? Porque o vírus da febre amarela, ele destrói o fígado. Então dá uma inflamação perigosíssima no fígado e, consequentemente, pode a pessoa tirar de letra, mas pode também matar. Eu acho que a senhora deve se vacinar. Se a senhora não toma nenhum medicamento, não tem, por exemplo, corticoide, medicamento para câncer, medicamento para tuberculose, que nós chamamos de imunossupressor, que eu acredito que a senhora não toma, que eu preciso, que a senhora tem saúde. E se a senhora não tem alergia a ovos, pode tomar a vacina sem susto e a senhora ficará 10 anos protegida contra a febre amarela. Vou tomar vacina então, né? Não tem problema nenhum, 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 nenhum. Tirando aqueles três aspectos que eu te falei, o resto pode tomar vacina sem susto.